Música Proteger a sua empresa contra imitações pode significar a diferença entre uma escala global ou ir por água abaixo. Olá, esta semana no Business Planet vamos analisar por que é crucial para as empresas protegerem a propriedade intelectual. Viemos aos Países Baixos para ver como é que uma empresa startup está a entrar com confiança no mercado chinês após receber os conselhos certos para proteger o que produz. Será este o futuro da fisioterapia? A InMotion VR acredita que sim. Desenvolveu o que diz ser uma forma completamente inovadora de tratar a dor muscular. Através de jogos de vídeo de realidade virtual, a tecnologia da empresa ajuda os fisioterapeutas a exercitar e dar uma nova vida aos músculos dos pacientes. A InMotion VR conhece o valor da propriedade intelectual e já tomou medidas para protegê-la na Europa. Mas a empresa quer também expandir-se para a China. Para isso, entrou em contato com um serviço financiado pela União Europeia, designado China IP SME Helpdesk. Por que recorreu este apoio da PME na China? Fomos contactados por um parceiro de Hong Kong e, como não tínhamos qualquer experiência no mercado chinês, puseram-nos em contato com o Helpdesk. E foi muito útil para começarmos a entrar nesse mercado. E como é que o serviço vos apoiou exatamente? Permitiu-nos tomar consciência do que realmente precisávamos de fazer. Deu-nos muitos conselhos gratuitos, poupando-nos tempo e dinheiro precioso, mas também nos ajudou a acelerar a entrada no mercado chinês. Estima-se que 45% do PIB da União Europeia sejam gerados por indústrias com utilização intensiva da propriedade intelectual. As empresas que protegem os seus direitos neste campo têm receitas cerca de 30% mais elevadas. No entanto, menos de 10% das pequenas e médias empresas protegem os bens intangíveis que possuem. O motivo pode estar em muitas pequenas empresas não verem os benefícios de salvaguardar a propriedade intelectual ou acharem os procedimentos para protegê-la demasiado dispendiosos. O Jim coordena o China IP SME Helpdesk. Como dá apoio às pequenas empresas? Prestamos um serviço de aconselhamento inicial gratuito e confidencial às PME europeias para que compreendam a propriedade intelectual. Em relação ao que produzem, há a realização de negócios na e com a China. Damos formação, temos uma linha de apoio, um site com informação gratuita. Queremos ajudar as PME a tomar decisões estratégicas e informadas sobre os seus bens. Além da China, a União Europeia tem mais quatro serviços de assistência para a Europa, a Sudeste Asiático, América Latina e Índia. A China é conhecida pelas violações aos direitos de propriedade intelectual. Devem as empresas ter aconselhamento antes de entrarem no mercado chinês? Sim, definitivamente. É muito importante estar bem preparado. A propriedade intelectual é um meio alimentar para proteger a marca e a inovação contra imitações, ao mesmo tempo que permite ganhar vantagens estratégicas sobre os concorrentes. É também uma fonte de cash flow através de vendas e licenciamento da propriedade intelectual e é uma forma de atrair potenciais investidores. A Comissão Europeia revelou recentemente um novo plano de ação em matéria de propriedade intelectual para ajudar as empresas comunitárias. Medidas de apoio dirigidas em particular às PME para que possam tirar o máximo partido de ideias e invenções. É tudo neste Business Planet. Para saber mais sobre como os serviços de assistência técnica e propriedade intelectual podem impulsionar o seu negócio, vá à nossa página no web onde temos mais informações.